E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é bombástica, aonde Ana Hickman deixa o Hoje em Dia, após descobertas pressas, o programa segue com dois apresentadores diferentes. Olha só, o programa Hoje em Dia da Record estará desfocado nos próximos tempos. Ana Hickman precisou deixar o programa depois da descoberta, contudo a atração segue com dois apresentadores. Sendo assim, o Hoje em Dia está sem duas de suas artistas titulares por razões distintas. Porém, Ana Hickman afastou-se dessa forma depois de ter testado positivo para o novo Covid. A Beldade é outra titular do programa que é vice-líder na audiência. Segundo informações do jornalista Flávio Rico do R7, a famosa e a Tiziane ficarão longe do Hoje em Dia, até sexta-feira do dia 28. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.